Manjubinha da KV, olha, aparentemente é uma isca feita no shape da charutinho, né? Só que com a barbelinha aqui e sem o peso lastreando a traseira, né? Para ela vir aqui na meia água. Vamos lá conferir os nados dessa isca. Então pessoal, essas esferinhas que tem aqui dentro, na verdade são miçangas prateadas, né? Tem só uma esfera aqui na cabeça que lastreia a cara dela. Então escute aí. Então tem esse som aqui do Rattling, tem o som das notificações, do sininho, todos os dias às 11 horas. Olha a flutuação dela aqui, ó. Alta flutuação. Certo? Aí a posição dela, horizontal. Boa de arremessar com essa varinha aqui, ó, de 12 libras. Tá? É ação rápida. A ação bem rápida, mas é uma vara extra curta. Tem uma coisa estranha ali, acho que ela pegou a garateia. Vamos ver aqui agora. Aí, soltou a garateia. Olha. Flutuação violenta, viu? Olha aí que interessante. Faz uma chamadona mesmo. Certo? No tucunaré já seria legal. Vou tentar fazer mais suave. Como se a gente estivesse pescando roubalhinho aqui, ó. É, a gente consegue fazer mais suavezinho ali, deslocando pouco. Olha aí como eu consigo pirraçar bastante tempo, né? Isso tudo num trabalho bem curtinho, que provavelmente seria bem melhor numa vara de ação moderada. Tô com uma vara de ação bem rápida. Olha, eu posso fazer com vários toques aqui também, ó. Que ela responde bem. Vou fazer recolhimento contínuo pra gente ver como é. Começar bem lentinho. Ela nada direitinho. Eu tô no limite dela ali, né? Mais lento ela já não vai, ó. Tô só arrastando. Aí aqui, ó. Tendo o mínimo de velocidade, ela já nada, ó. É? Não dá pra ser quase parando, não. Então aqui, ó. Fazer mais rapidinho agora. É um nado meio estranho. Não curti muito. Eu achei esquisito, tá? Acho que é pra trabalhar muito mais de toque. Trabalhar errático, ó. Errático, perfeito. Ó. É? Dá um tapa, fazer a chamadinha. O trabalho dela de meia água, veja, ela tá nadando, né? Mas, como a gente tem várias outras referências, afinal de contas, a gente tá chegando em 550 vídeos aqui no canal sobre isca. Eu tô achando, assim, que esse nadozinho aqui não é muito bonito. Mas, é assim mesmo, né? A gente bota muito pra uma característica, a gente perde em outra, certo? Então, é uma isca com extrema flutuabilidade. Não vou nem tentar fazer... Aliás, eu vou tentar só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vou recolher e vou puxar forte. Olha, até que veio, tá? Mas é esquisito o nado de recolhimento contínuo. É uma isca mesmo pra você fazer a chamadinha, né? Ou você faz bem curtinho, dá uns tapinhas embaixo aqui, ó. Ó, tá vendo? Pro roubá-lo. Ou se você quiser usar no tucunaré. Né? Faz um trabalho. É como se fosse do flecha também. Ela... Ela tem um volume do corpo assim, que já dá pra você até usar no flecha. Principalmente no sudeste, que o flecha, pelo menos na galhada, ele é menor, né? Certo? Mais barulhentão assim, ó. Então, é bem interessante. Uma isca feita no corpo da charutinho. Se você não viu o vídeo da charutinho, vou deixar aqui pra você, tá? E vou escolher alguma outra isca com característica semelhante pra você comparar. Você poder ir direto pro vídeo aí, tá legal? Tchau! Tchau! Tchau!